A Federação de Futebol da Guiné-Bissau e a Liga dos Clubes realizaram ontem a gala de atribuição de prêmios aos melhores da época desportiva 2012-2013. A cerimônia foi presenciada por várias figuras públicas do desporto nacional. Uma noite de atribuição de figuras públicas e de gente bonita encheu o salão que serviu de palco à gala dos melhores da época 2012-2013. O presidente da Federação Nacional de Futebol, Manuel de Nascimento Lopes, pediu a união no ser da classe futebolística. O presidente da Federação Nacional de Futebol da Guiné-Bissau, pediu a união no ser da classe futebol. Não para, guerrinhas. Não te ouvir com o sã que na palco à gala dos melhores da época. Começando por dizer, aproveito esta oportunidade tão singular para agradecer a todos os nossos jogadores, encorajá-los pelo momento tão delicado que atravessaram dentro deste nosso futebol, porque nós sabemos qual é a dificuldade enfrentada pelos nossos jogadores. Sabemos, então, portanto, qual é o sacrifício que enfrentam dentro dos seus clubes. Por isso mesmo, nós aproveitamos este momento para os felicitar e, então, portanto, encorajá-los ainda mais a lutarem para o bem do seu futebol, para o bem da profissão a qual escolheram, para o bem, então, portanto, deste nosso país. O ministro da Educação, Juventude e Desporto, Alfredo Gomes, mostrou-se satisfeito com a realização do evento. É governo liderado pelo engenheiro Rui de Barros e não vai permitindo satisfazer este desejo de apoio a clubes para poder começar campeonatos. Mas apelo na facelo a mim próprio e a próprio governacional, encabeçado para dirigir a Rui de Barros. Esse apelo, também, extensivo, para o maior adepto do futebol brasileiro no país, que é o Presidente de República, que pensa com a Rui de Barros e não vai ajudar grupos, ministérios, o próprio governo, para realmente ter que apoio dispensável para aqui, em vez de poder praticar o alcanismo de partida. Os netos de Bambi e alguns humoristas da nossa praça animaram a festa. Os balantes de Mansou, a campeã da primeira divisão, recebeu pelo título conquistado 10 milhões de francos CFA e o campeão estrela negra de Bissau, da segunda divisão, recebeu 5 milhões de francos CFA. Enquanto que da terceira divisão, a equipa de São Domingos, levou 2 milhões e meio de francos CFA. Houve, também, entrega de prêmios individuais para melhor guarda-rede e artilheiros. A noite foi também brilhantada pelos meninos de netos de Bambi, que dançaram e fizeram teatro relativo ao desporto nacional. Humoristas e o famoso músico nacional Tino Trimó contribuíram para que a noite fosse memorada. Uma noite de restos cheio de prêmios para os melhores da época desportiva 2012 e 2013. Uma lista longa de premiados, encabeçado pelo balantes de Mansoua, os campeões nacionais da primeira divisão, segundo lugar para o Sporting Clube de Bissau. Quanto ao prêmio individual, há que destacar os de maior artilheiro, Alberto Kov, do Sporting de Bissau, e melhor guarda-redes, exorceiro dos balantes. Os menores do futsal não foram esquecidos... ... ... ... ...